Entendi Óbvio, né? Algumas Tá, peraí Não sei por que que tu tinha essa merda Que a foder Como é que é? Ah Freio traseiro não tem também, né? Hã? Ótimo, assim é bom Nossa Hã? Não é pra dar pau? Não, cuidado com a vovó Cuidado com o que? Com a vovó agora, ele tá Ah Fala gurizada, tudo certo? Olha Com o que estamos hoje CB400 450 Agora não sei se é 400 ou 450 Do meu amigo Daniel Dalmas Que tem uma Interceptor também Cromada E ele tem essa CB450 Acho que é 450 Agora eu tô na dúvida Que ela tá meio Ela tá scrambler E cara É um negócio bem rústico Assim Muito a foder de andar O ronco dela lembra A CB É sensacional Ih, deu uma leve patinadinha Torquezinho Muito gostoso A suspensão tá estranha Não sei qual é que deu Cara Que negócio legal De andar a grisada Aquele ronco Bem característico Olha E esse é o verdadeiro Ronco de CB, né Só que o seguinte O negócio não tem freio Tá ligado Meu Deus E uma das coisas mais legais Faz tempo que eu não tenho Moto Carburada O cheiro da moto Carburada É sensacional E é isso aí Gurizada É isso que eu tenho Pra oferecer hoje Tá Tá Não tem Não tem chave Ah, chave, é aí Cadê a chave? Ô meu, que negócio é foder, cara